Música Está aberto para o público o Porco no Prato, que já vem sendo chamado pelos amigos, gentilmente, de PP. O melhor porco do Brasil, eu estou ao lado do Júlio Lombardi. Júlio, que graça está a sua casa. Pois é, depois de tanto sacrifício, tanta luta, tanto carinho e te confesso que muita emoção também, sabe? A gente está aí inaugurando para respeitar todo o público que vai nos visitar, né? Com a nossa qualidade de produto, a nossa qualidade de carne e estamos de porta aberta já. Você estava me falando que inclusive seus fornecedores são todos do Sul, você tem muito cuidado na hora de comprar, que isso é importante, né? Começa lá atrás, né? Muito importante. Toda a nossa carne, ela vem do Rio Grande do Sul hoje. Então passa por várias etapas de fiscalização, né? E todo o cuidado. Além disso, a gente tem o nosso cuidado aqui também no nosso açougue e na nossa cozinha. Quais são os pratos? Na verdade, a gente tem um cardápio bem, bem farto, né? Nós temos aí pratos executivos, que nós vamos servir almoço, jantar e temos também a famosa comida de boteco. Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para o pessoal vir aqui para experimentar, tá bom? Assim como você vai experimentar hoje, você vai dar o teu depoimento hoje, tá? Com certeza. Eu vou aguardar a galera vir aqui para experimentar, que realmente é muito bom. E a panceta é boa? Não, ela é maravilhosa. A nossa panceta, ela é perfeita. Não tem gordura, é uma carne magra, é uma carne saborosa. E é uma carne que ela não fica, é até chato eu falar, mas ela não fica rançosa. Ela é uma carne que fica bem sequinha e saborosa mesmo. Nós precisamos vir aqui fazer uma receita para o pessoal aprender. Você conta segredo ou não? É, eu te conto. E se você não contar para ninguém, que eu acho difícil, né? Vamos falar os horários da casa? Então, a gente vai trabalhar de segunda a sábado, tá? Nós vamos trabalhar a partir das 11 horas, almoço. E a partir das 5h30 da tarde, jantar e happy hour. E tem música ao vivo também? Alguns dias nós vamos colocar música ao vivo, sim. Eu vi o palco ali? Sim, hoje vai ter música ao vivo? Hoje vai ter música ao vivo, sim. E no fim de semana? A gente vai tentar, alguns fins de semana, nós vamos procurar e vamos entender o que o nosso cliente quer, né? Se eles pedirem, nós vamos colocar assim, aqui quem manda é o cliente. Agora, o Rio Pretense gosta muito de beber, né? Tem chope de lado? Nós trabalhamos hoje aqui com Patagônia, com Antártica e com Estela. E mais seis marcas de cerveja. Bom, e quem é da região, quiser passar por aqui, estiver fazendo tratamento em Rio Preto, vem almoçar, vem conhecer, né? A gente, como eu disse, nós temos os pratos executivos, que aliás, os preços são muito bons também, tá? Principalmente para quem trabalha aqui na região, aqui do nosso estabelecimento. Então, a ideia é isso, é ter bons pratos por bom preço e happy hour. Sim, comida boa por um preço bem acessível, happy hour também por um preço bem acessível. E num ambiente gostoso, né? Sim, o ambiente é climatizado aqui dentro e o ambiente lá fora, assim como tiver a natureza, né? Que vai estar perfeita todos os dias. Bom, quem quiser saber mais, segue no Instagram. Exatamente. O nosso Instagram é porco no prato. E a nossa hashtag é o melhor porco do Brasil. É isso aí. Então, sucesso e prosperidade. Muito obrigado. Vem para o PP. Inaugura hoje o PP, porco no prato. Estou ao lado do Toninho, dos sócios. Porco no prato, o melhor porco do Brasil, Toninho? Com certeza é o melhor porco do Brasil, Malu. Você come sempre e garante, né? A gente come todo dia, né? Agora. E garante mesmo. É uma comida diferenciada, com sabor muito gostoso. E qual que é o diferencial da casa? É esse? Sim, é o sabor. Nossa comida quase toda feita na banha, né? Banha produzida por nós mesmo. Bacana. Tá? E o diferencial também é a porqueta e o torresmo, porque não são fritos, porque são assados. E também por um lucrado... Pode vir que não engorda. Pode vir que não engorda. É, tem menos caloria. Tem pouco, mas tem menos caloria. E a gente também por uruca ele no próprio forno. E Toninho, essa já é a segunda casa, né? Então vocês já chegam aqui com um know-how, né? Isso. Nós temos uma unidade no Plaza Shopping, né? Desde dezembro, né? Adquirida pela gente. Então nós já temos o know-how da comida, o know-how de atendimento, que estamos trazendo agora para a segunda unidade, né, Malu? E o pretense gosta de porco, gosta de panceta? Eu sei que gosta, mas gosta de prato feito com porco? Gosta muito, viu? Está aumentando a nossa clientela a cada dia. E nós temos muita esperança que aqui vai realmente ter muito movimento. E aqui está aberto todos os dias? Não. Nós vamos abrir de segunda a sábado, domingo, descanso, né? De cinco e meia da tarde, na parte noturna, e durante o almoço das onze às três. E no Plaza todos os dias? No Plaza todos os dias, das dez às dez. Para seguir vocês? No Instagram, porco no prato, né? O melhor porco do Brasil.